e obras públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que faça o seu registro biométrico no terminal, observando a sua presença foi computada. Agradeço a presença do querido amigo, deputado Luizinho, nosso querido amigo, deputado Zela Viola, e também a presença ilustre do esposo da nossa deputada, Grace Elias, meu querido amigo, ex-vereador de Belo Horizonte, Pablito, a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição, se a reunião seu destino é de receber, discutir e votar proposições da comissão, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no diário legislativo, ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento de números 739 de 23 e 733 e 6 de 24, ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 739 de 23, ofícios do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de 7.336 e 7.341 de 24, presidência acusa o recebimento das segundas proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 1.302 de 23, turno único, deputado Sérgio Sintorocel. Projeto de Lei nº 841 de 23, turno único, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 45 de 23, em primeiro turno, deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 2.774 de 21, em turno único, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, compreendo discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nem parei para respirar. Projeto de Lei nº 1.413 de 23, primeiro turno, estabelece porcentagem da programação dos canais públicos do Estado para contemplar conteúdos que promovam a inclusão das crianças com transtorno do aspecto autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras deficiências que requerem atenção especializada e da outras providências. Autora, deputada Maria Clara Marra, relator, deputado Charles Santos. Na ausência do deputado Charles Santos e cumprindo os regimentos internos, faço a redistribuição da matéria para o deputado Zela Viola e pergunto mesmo se está em condições de fazer a leitura do seu relatório. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de Lei em Tela visa estabelecer que pelo menos 10% da programação dos canais públicos de TV do Estado sejam destinados a conteúdos referentes à inclusão de crianças com transtorno do aspecto autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras condições que necessitem de atenção especializada. Justifica a autora da proposição que o objetivo central é promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade através do meio de comunicação de maior alcance e influência, que é a televisão, o que é fundamental para combater estereótipos, preconceitos e discriminação, além de incentivar a participação ativa dessas pessoas na produção de conteúdo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Condição de Justiça argumentou que a proposta tem raízes em princípios que buscam promover a dignidade do ser humano e a integração social da pessoa com deficiência em estrita consonância com os ditames da Constituição da República. Ademais, ressaltou a importância do tema principal, afeta a proposição em exame, por envolver a primeira temática que se relaciona com a proteção da criança e do adolescente. Ainda assim, com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentram em matéria de regulamentação administrativa, apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de acrescentar dispositivo à lei número 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Passando à análise que cabe a esta comissão, entendemos que a proposição em comento é oportuna. Também concordamos com o substitutivo número 1 apresentado pela comissão que nos antecedeu. Consideramos adequado que as emissoras de televisão educativas ou culturais mantidas pelo poder público contemplem conteúdos inclusivos. Ademais, caberá à comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência quando, da sua análise de mérito, avaliar a pertinência da proposição. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.403, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao parecer, encerra essa discussão, em votação ao parecer, os deputados com a prova, permanece com o seu encontro, aprovado. Projeto de lei 1.565, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Gonzaga. O trecho que especifica, autor, deputado Coronel Santo, relator, deputado Tiago Cota. Qual faço uso da palavra para emitir o meu relatório? De autoria do deputado Coronel Sandro, projeto de lei em epígrafe, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar à área correspondente ao município de Gonzaga. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Na forma do substitutivo número 1, que apresentou, vem agora o projeto a esse órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, exercício 12º, regimento interno. A proposição em comento determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 259 entre o quilômetro 248.8 e o quilômetro 249.7, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Gonzaga a área correspondente a esse trecho rodoviário, destinando-a à instalação de via urbana. Também apresenta cláusula de reversão da área ao patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não se efetive ao término do prazo de cinco anos contados da publicação da lei. De posse dessas informações e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem como de uso comum do povo, mas tão somente é na sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número um, com o fim de adequar a proposição à técnica legislativa. De nossa parte, lembramos que o projeto é em análise autorizativa e nega a discrecionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual, de transportes, não vemos óbvios para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1565 de 23, no primeiro turno, na fonte substitutiva número um, na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer, encerra-se a discussão, em votação, aparecer, os deputados com a própria, no início do encontro, aprovado. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.774, de 21, turno único, da denominação ao Anel Rodoviário Norte de Montes Claros, autor, deputado Gil Pereira, relator, deputado Tiago Cota. Situação do projeto, parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número dois. Em discussão, projeto, encerra-se a discussão, em votação ao projeto, na forma do substitutivo número dois, pelo processo nominal, como voto, deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Voto, deputado Zela Viola. Voto sim, senhor presidente. Deputado Tiago Cota, vota sim, portanto, aprovado. Projeto de Lei nº 3.685, de 22, da denominação Rodovia LMG 6179, do Trisque Liga BR 365, a sede do município de Claro das Poções. Autor, deputado Zé Reis. Situação, parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número um. Relator, deputado Celindo Cintrocel. Em discussão, projeto, encerra-se a discussão, em votação, projeto na forma do substitutivo número um, pelo processo nominal, como voto, deputado Charles Santos. Senhor presidente, Charles Santos, vota sim. Voto, deputado Zela Viola. Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Tiago Cota, voto sim, portanto, aprovado. Portanto, aprovado o projeto, na forma do seu substitutivo número um. Requerimento 7.802, de 24, torno único, requer seja encaminhado ao presidente do Metro BH, em Belo Horizonte, pedir informações consubstanciadas em documentos, inclusive atas de reuniões com detalhamento do diálogo ocorrido entre a MRS e o Metro BH, para definir a solução técnica para a construção do ramal barreiro, em especial do trecho ferrugem barreiro, inclusive a definição de sua operação em linha singela. Autor, comissão de assuntos principais e regionalização. Em discussão, projeto, em cenário da discussão, em votação, projeto, na... Não, só... Em votação, o requerimento, os deputados com a própria reunião, se encontram, aprovado. Requerimento 7.859, de 24, torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido de providências para que façam gestões junto à empresa de ônibus Viação Santa Fé, que atende ao município de Itaberito, no que tange ao transporte de passageiros, com visa a ampliação do projeto dos ônibus intermunicipais, para que seja contemplada a população residente na região bairro Água Limpa, o ônibus para o que sugerimos, o seguinte trajeto de uma linha de ônibus complementar a saída da região do bairro Betânia, em Belo Horizonte, com destino a Itaberito, passando pela rodovia BR-040, entrando no retorno da empresa Coca-Cola, com destino ao bairro Água Limpa, passando pela Avenida Washington, Avenida Lisboa, Avenida Londres e Rua Caracas, até novamente encontrar a Avenida Washington. E, em seguida, Rua Vitória, Rua Madri, Rua Havana, Rua Montevidéu, com final na Rua Buenos Aires, esquina com Rua Havana. Autor, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimentos, deputado, aprova o discurso contra aprovado. Passa-se a terceira fase do ódio do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições de comissão. Requerimento de comissão 10.262, deputada Maria Clara Amarra, 10.263, deputada Maria Clara Amarra, 10.328, de 2024, deputada Maria Clara Amarra, 10.329, de 2024, deputada Maria Clara Amarra, 10.331, de 2024, deputada Maria Clara Amarra, 10.274, de 24, deputada Nayara Rocha, 10.309, de 24, deputada Lohano, 10.343, deputada Ludi Falcão, 10.391, de 24, deputada Ione Pinheiro, 10.392, deputada Ione Pinheiro. Faço o recebimento e votação na sessão seguinte. Quero agradecer mais uma vez a presença do nosso querido deputado Zé Laviola, que nos proporcionou e nos deu a condição de abrirmos esta comissão no dia de hoje, extraordinária. Nosso querido amigo deputado Charles Santos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.